Olá, gente. Olá, gente. Olá, gente. Então, eu estou vendo a Juliana aqui da Paz da Menina. Olha essa tábua personalizada. O paquê personalizado. Aqui é a xaira. O garfo. O paquinha toda personalizada. A outra personalizada também. E essa aqui para a gente guardar. Oi, gente. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Eu queria mostrar para vocês aqui. Hoje eu cheguei... Ontem eu cheguei de Goiânia, né? E aí hoje de manhã eu já organizei todos os armários com as compras. E aí eu coloquei algumas coisas aqui no meu cantinho do café, ó. E aí eu queria mostrar para vocês. Aqui eu coloquei as cápsulas bem organizadinhas. As bolachinhas que eu comprei. Gente, mas que delícia. Até agora eu experimentei essa aqui. É um vício. Muito bom. Com um expresso sem açúcar. Aqui eu coloquei meu dispenser de chá. Aqui eu coloquei alguns bolachinhos. Os meus copos que eu uso para viagem. De café. Aqui tem dois coadores. De acrílico. Que a gente coa direto no copo, né? E aqui eu coloquei coador também, filtro, açúcar mascavo, açúcar branco. Aqui uns cafezinhos. E aqui, gente, ficou os chás. Ó. Chás novo, né? Que eu gosto de tomar na noite, tarde. Muito bom. Aqui as xícarinhas. Ah, gente, essas xícaras. Essa aqui chegou reposição. Lá na lojinha da minha irmã. É artesanal. Feito totalmente à mão. Olha que lindo. Olha essa folha. Eu esqueci o nome dessa folha. E chegou, gente, dessa xícara lá. Agora eu já não sei se acabou. Mas isso aqui é uma peça maravilhosa. Lindíssima. Todas essas aqui são artesanais. Lindas. Tem na lojinha da minha irmã. Só não sei se tem ainda, tá? Inclusive eu vou tomar um cafezinho agora. Vou usar ela. Gente, vocês estão perguntando onde que eu comprei o presente de aniversário do meu pai. É lindo, né? Ele é muito lindinho, né, gente? Ele tá apaixonado. Se ele já fazia churrasco, agora pensa agora. Nossa, gente, agora me deu um branco. Eu vou procurar ele aqui no arroba e eu vou marcar o arroba dele aqui pra vocês, tá? É lá que eu comprei. Tem outra coisa que vocês estão mandando aqui já no meu direct que eu tô vendo chegar a mensagem. Que é pra me mostrar o meu cantinho do café melhor. E também o dispenser para chá. Gente, eu só vou editar um vídeo aqui agora das compras, que o vídeo tá tão maravilhoso. Gente, desculpa, eu tô coçando meu nariz. Nossa Senhora, olha o tamanho que já tá minha unha. Ai. Eu só vou editar esse vídeo aqui rapidinho, porque agorinha também eu tenho que ter um compromisso. Mas assim, gente, hoje ainda eu mostro pra vocês o meu cantinho do café, o dispenser de chá, o que vocês estão pedindo aqui por direct, tá? E aí, vocês vão lá assistir o vídeo hoje, gente. Eu já vou colocar hoje lá no meu canal do YouTube pra vocês. Vocês vão lá assistir, tá? Um beijo. Tchau. 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 Oi, gente. Como que vocês estão? Agora que eu terminei de arrumar a minha cozinha, porque eu fui desarrumar a mala, né? Colocar a roupa pra bater, estender. Ó, tá tudo limpinho aqui, nesse finalzinho de tarde. Tô gravando o vlog pra vocês hoje. E agora eu vou passar a roupa. Eu vou aproveitar que a minha sogra pegou o dom e vou passar um pouquinho de roupa. Tá tudo organizadinho. Tô amando o difusor. Muito, muito bom. Eu sei que já tá tarde, né, pra passar um cafezinho, mas mesmo assim, vou passar. Pra tomar café não tem hora. Passar um cafezinho aqui, com a casa limpinha. É bom demais, né, gente? É bom demais, né, gente? Tchau. 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 Tchau.